O ex-presidente admitiu em entrevista concedida ao Ópera Mundi que o objetivo do PT é implantar o socialismo no Brasil. A declaração foi dada na última quarta-feira. Ao ser questionada se a esquerda não deveria ter como perspectiva a superação do capitalismo, a petista afirmou que esse é o sonho. Dilma também disse que a China é o grande exemplo a ser seguido, mas ressaltou que ainda não houve nenhuma experiência bem-sucedida de países socialistas. Olha, nós sempre sonhamos com isso, né? Esse talvez seja a nossa utopia, uma outra sociedade. Talvez nós estejamos num momento histórico em que se amadureceu mais ainda as condições para que a gente pense a respeito de uma outra sociedade, uma outra sociedade que é possível, uma sociedade socialista.